Os dirigentes vascaínos, criticados pelos adversários e amados pelos torcedores do clube, jamais perderam uma oportunidade de dar ao time o que ele necessitasse. Foi exatamente assim que aconteceu em 89. A dupla, Antônio Soares Calçada e Eurico Miranda, exibiam um talento incomum para driblar os adversários e tirar do arquirrival Flamengo um de seus maiores astros. Um depósito de 2 milhões e meio de dólares na Federação do Rio levou Bebeto para São Januário. O craque passava a ser a mola mestra de um grupo que contava com a volta de título. O objetivo era a conquista do segundo título brasileiro. O Vasco foi demorindo os adversários até garantir a vaca. O Vasco foi 0 contra o Internacional. A decisão era contra o São Paulo. E mais uma vez, os dirigentes foram arrojados. Optaram por fazer a primeira partida no Morumbi. Parecia estranho, já que o Vasco ficaria com a taça se vencesse o jogo. E a princípio, se achava melhor que o confronto acontecesse no Maracanã. Mas o Vasco encarou o desafio. Diante de 80 mil torcedores adversários, mostrou brilho para segurar o São Paulo. E talento para aproveitar a oportunidade. No cruzamento do lateral Luiz Carlos Vincke, o jovem Sorato acertava a cabeça. Alívio e feliz. Era campeão brasileiro de novo. E dessa vez, na casa do inimigo. Roberto não participou da campanha do brasileiro. Tinha deixado o clube por mais um curto período, jogando pela portuguesa. Mais uma ausência que terminaria em festa. O experiente Dinamite estaria de volta para se despedir definitivamente da torcida com mais um título. O primeiro de uma série memorável. O clássico soube aproveitar a vantagem de jogar todos os clássicos em casa. Ganhou o campeonato por antecipação ao vencer o banco sem uma derrota sequer. Foi a quinta conquista invicta do clube. A primeira do estúdio expresso da vitória. No último jogo, no empate contra o Flamengo, a felicidade pelo título contrastava com a tristeza de um adeus. O Roberto Dinamite deixava o campo de bola. O Roberto Dinamite deixava o campo de bola. O Vasco foi uma certa... Mas... O Rodrigo também poderia avaliar melhor a importância que você tem com o sedor. Quando eu saí do campo, né? Quando eu encerrei a carreira e tal. E aí comecei a acompanhar os Jogos do Vasco e os Jogos do Vasco e vendo a torcida gritar o nome dos jogadores, dos idos do Vasco, né? Beto num período, o Valdir também em outro período, o próprio Edmundo, agora, né? E... Então, aí eu pude ver a importância, né? E a forma como que o torcedor expressava isso, colocava isso. Acho que essas coisas me deixaram muito mais emocionado porque... Aí eu pude transferir um pouco, né? O meu momento. Falaram que essa torcida gritou o meu nome muitas vezes e tal. E não deu pra... Porque dentro do campo fica muito difícil você poder sentir. Sentir o que eu digo é ver na fisionomia, no olhar das pessoas. Você ouve os gritos, né? Mas eu pude ver isso dentro da fisionomia de cada um, torcedor, a emoção, o prazer de estar gritando. O nome não só do clube, mas do seu ídolo, do seu jogador. Então, isso pra mim me emocionou muito. Me deixou muito feliz em ver essa reação do torcedor com o seu jogador. Como sempre aconteceu no Vasco, um grande jogador partia, enquanto outros surgiam. Edmundo foi lançado. Não ficou muito antes de sair do Vasco pela primeira vez. Mas a base do time, genuinamente vascaína, feita por jogadores como Bismarck, Valdir, Carlos Germano e companhia, calou os que desdenharam do título do ano anterior, dizendo que tinha sido o campeonato de São Januário. As provocações foram engolidas com o tempero do B. No Maracanã, o Vasco bateu o Fluminense na final. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0, graças ao oportunismo de Valdir, artilheiro do estadual com 19 gols. No jogo seguinte, um pequeno susto, derrota por 2 a 1. O Fluminense, porém, não era páreo. Na noite decisiva, o Vasco fez valer a sua vantagem. Teve a chance da vitória no pênalti batido por Bismarck. Nem era preciso. O 0 a 0 bastou para o Vasco garantir a taça. E não parou por aí. A chance de um tricampeonato inédito não poderia ser desperdiçada. Os jovens do Vasco receberiam dois reforços para cumprir a missão com sucesso. A defesa ganhou o xerife Ricardo Rocha. No ataque, Denner, arisco e habilidoso, teve uma passagem fantástica e dramática pelo clube. O coração da torcida já se derretia pelo talento do novo ídolo quando um acidente interrompeu brutalmente a carreira dele. Denner morreu há poucas semanas do fim do estadual. Uma grande perda. Demonstração de superação ainda maior. O Fluminense não conseguiu respirar no jogo decisivo. Nem depois que Ian desperdiçou um pênalti. O herói daquela tarde acabou sendo o substituto de Denner. Jardel marcou o seu nome na história do clube ao marcar os gols na vitória por 2 a 0. O Vasco era tricampeão do Rio de Janeiro pela primeira vez. Só sendo vascaíno mesmo, você falar o que é, você sentar no estádio, você assistir um jogo, você vibrar pelos jogadores, você vibrar pelo time. Acho que não tem como explicar. É como ser brasileiro torcer pelo Brasil numa Copa do Mundo. Você chora, você grita, você se emociona, você xinga. Então eu acho, não tem como descrever. Eu acho que cada vascaíno sabe o que é ser vascaíno, o que é chegar no Maracanã, no São Januário, e assistir um jogo do Vasco, ver o Vasco ganhar ou ver o Vasco perder. É assim, não tem isso. Eu sou Vasco, só quando ganho, você é Vasco o tempo inteiro, entendeu? Vasco perdendo, Vasco ganhando, você xinga, você grita, você... Não tem, é uma emoção única, assim. É como eu falei, é como ser brasileiro torcer pelo Brasil numa Copa do Mundo. E vinham mais títulos. Havia ainda mais glórias. Edmundo, que tinha sido parte importante na primeira das três conquistas, rodou muito, até descobrir que deveria voltar pra casa. O reencontro entre o craque e a torcida aconteceu em 96. A chegada dele iniciava a formação de mais um time de sonho. O zagueiro Mauro Galvão, veterano, talentoso, líder, era também peça fundamental. Como sempre, porém, a grandeza do Vasco estava em suas próprias raízes. Dessa vez, essas raízes apresentavam Pedrinho e Felipe. Nós chegamos juntos aqui em São Januário, em 1983, e fizemos os devidos testes que tinham marcado. E tanto eu quanto ele, nós fomos aprovados, devido à análise do professor Adamor, que era o nosso treinador. E com isso, houve uma projeção muito grande de nós dois. Em 89, o pessoal que jogava futebol de campo solicitou a nossa presença, que nós éramos jogadores do salão. E até 91, nós jogamos salão e campo. De 91 em diante, nós fomos só jogadores de campo, passamos por todas as divisões de base, até chegar ao profissional. A gente batalhou desde 5 anos de idade para chegar ao profissional do Vasco, e graças a Deus chegamos. E você sendo reconhecido pela torcida do Vasco, como você já foi torcedor, você sendo conhecido, sendo o ídolo da torcida, acho que isso é muito gostoso para um jogador jovem como eu conseguir se manter na equipe do Vasco, que é um grande clube no Brasil. O conjunto estava formado. O campeonato brasileiro de 97 emprestaria época e local para o novo desfile. E assim foi. Edmundo dava brilhantismo à campanha. Marcou 29 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da competição. Um recorde só não bastava. Na partida contra a União São João, Edmundo fez seis gols, batendo o feito de Roberto na volta da Espanha. O Vasco atropelou, impôs respeito, arrasou os adversários. O Flamengo, por exemplo, foi goleado por 4 a 1. A equipe, dona da melhor campanha, chegava à final como favorita. Nem precisava ganhar para ser campeão. O Palmeiras, bem que se esforçou, passou 180 minutos tentando inutilmente fazer um gol. O Vasco anulou com eficiência as armas do rival e deixou o Maracanã em delírio. O terceiro título brasileiro estava aos pés dos homens que vestem a camisa Cruz de Malta. Vamos ceder, vamos ceder! E nós somos bem com eficiência Com certeza, que se melhor Eu passei Eu acho que o Brasil é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Por isso é uma coisa que ficou bastante marcada na minha vida. O clube que brigou contra preconceitos e armadilhas no passado teve ainda agora que continuar na luta. No estadual de 98, amedrontados pela imensa superioridade do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo apelaram para uma manobra covarde. Abandonaram o campeonato com medo de dar vexame. O Vasco foi o campeão, de fato e de direito, até porque nunca fugiu do confronto. Esteve sempre pronto a decidir no campo quem era o melhor. Campeão no centenário. Melhor presente não poderia ter. Um ano tão importante para o Vasco participar desse centenário, ser uma peça fundamental para essa festa que o Vasco vem fazendo, acho que é uma emoção muito grande. Eu pretendo dar mais ainda à alegria dessa torcida vascaínea. Poderia sim. Poderia repetir a façanha de 50 anos antes. O continente estava, mais uma vez, pronto a ser conquistado. E o Vasco, com o brilho que lhe é característico, não deixou a oportunidade escapar. Em 1998, repetiu o feito do expresso da vitória. A locomotiva agora tinha outras forças de impulsão. Luizão, Donizete, Pedrinho, Felipe e Mauro Galvão embalaram a nova e espetacular campanha. Os mexicanos do Guadalajara e do América foram os primeiros a cair diante do Vasco. Cruzeiro e Grêmio também tentaram parar a máquina da Cruz de Malta. Em vão. O Vasco, inquestionável, superou a todos. Na semifinal contra o River Plate, novamente desenharam do poder de superação vascaíno. Os argentinos repetiram os mesmos erros de outros e ficou claro que já se consideravam finalistas antes mesmo da partida decisiva em Buenos Aires. Cantaram a classificação cedo demais e pagaram caro pela bravata. O pé certeiro de Juninho, aos 38 minutos do segundo tempo, indicava o caminho da decisão. Calava a capital argentina e uma certa arrogância dos nossos vizinhos e rivais. O Barcelona de Guayaquil foi o último a ser batido em dois jogos históricos, emocionantes e inesquecíveis. Primeiro no Rio, 2 a 0, mas faltava ainda o jogo em Guayaquil, no Equador. E lá foi o Vasco arrancar na marra a conquista que faz do ano do centenário um período mais do que completo, mostrando a toda a América do Sul que a potência chamada Vasco da Gama não é feita só do que ficou no tempo. É, sim, uma realidade a toda prova. 100 anos a gente só faz uma vez. E o Vasco são 100 anos de sucesso. Tem o futebol do Vasco, talvez ele só começou em 1915, 1916. No futebol até jovem, o Vasco tem sido um clube vencedor e a torcida do Vasco tem sido o nosso maior patrimônio. É a torcida do Vasco o nosso maior patrimônio. Sem ela, nós não poderíamos chegar a lugar nenhum. Com o apoio dessa maravilhosa torcida é que o Vasco está nessa situação que está hoje. Graças à torcida do Vasco. Esse clube, agora com 100 anos, nunca vai se deixar levar por acertos do passado. O Vasco tem constantemente um compromisso com o futuro. O Vasco, que sempre foi pioneiro em todos os sentidos nessa área, deu recentemente uma grande demonstração a toda a sociedade esportiva brasileira quando ele fez uma parceria com o banco americano, o Nations Bank, em que o Vasco não alienou um centímetro do seu patrimônio, ele não teve ingerência na sua administração por parte de ninguém e conseguiu essa parceria inédita. Eu acho que daqui, quando nós vamos fazer um vídeo daqui a 50 anos, vão se lembrar, como eu me lembro, desse fato de 23, do fato de 27, do fato de 45, e vão se lembrar desse ano de centenário de 97, 98, em que nós também conseguimos para o Vasco essa parceria inédita. Com uma prova de tal preocupação. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um grande centro de treinamentos, uma espécie de fábrica de craques, está começando a nascer. Não há coisa melhor você trabalhar num lugar onde as pessoas curtem você de um montão e aqui eu me sinto muito bem. Cada dia, cada jogo que eu entro em campo, o Vasco é um reconhecimento muito grande. Então eu pretendo ainda conquistar muitos títulos aqui em São Jornalho e dar muitas alegrias para essa torcida. O Vasco investe muito nesses jogadores. O Vasco tem mais de 80 garotos residindo nas nossas dependências. O Vasco hoje fornece 200 refeições por dia para esses garotos. O Vasco dá escola para eles. A gente tem convênios com algumas escolas. E aqueles que não têm convênio, o Vasco paga o estudo. E esses meninos chegam aqui com 8, 9, 12 anos e ficam aqui pelo menos até os 20 anos. E se a gente não nos transformar em craques, pelo menos ensina esses homens a ser alguma coisa na vida. O berço de Ademir, Ipojucan, Roberto, Edmundo vai ser de muitos outros. Disso, nem os mais ferrenhos adversários podem duvidar. Lá se vão 100 anos. Lá se vão centenas. Milhares de momentos na memória. Uma vida de brilho intocável. Uma louvação à agarra, à persistência. Um filho do povo, criado com amor, escrevendo sua história pelas linhas do orgulho. O orgulho de ser vascaíno. Um arrepio coletivo a povoar arquibancadas, lares. Se quiser contar para os seus filhos, para os seus netos, conte. De peito aberto, coração batendo forte, em alto e bom som. Vasco da Gama. Sua fama assim se fez. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu lembro já que pediu para sair, concordo, acho que ele estava criando bastante. Sobre a análise da questão da criação, eu concordo em partes. eu acho que a gente tem sim que melhorar nesse quesito, mas aí eu vou lembrar vocês, o segundo gol nosso contra o Palmeiras a bola começa na mão do Léo Jardim e a gente faz a jogada até o final, terminar dentro da área e o PEC faz o gol no rebote, então foi uma jogada que a gente criou desde o começo, desde trás e eu acho volto a dizer, é um ponto que a gente tende a evoluir e é um ponto mais sensível, mais delicado de outras questões do que só a organização depende de criatividade, depende de outras coisas mas vamos dizer mesmo assim, hoje a gente criou um como o PEC fosse outro e é mais eficiente, a gente conseguiu roubar muitas bolas pressionando eles lá na frente, faltou definir melhor conseguiu explorar esse espaço nas costas da defesa faltou definir melhor e eu acho que no segundo tempo, volto a falar a gente cedeu um pouquinho a ansiedade, quis acelerar demais acabou cometendo muitos muitos erros que contém até muito mais situações de contra-ataque, até de perigo o Léo Jardim fez boas defesas porque a gente passou a errar bastante por querer acelerar demais boa noite você teve duas ideias hoje, jogadores que jogaram a mesa do Barco, na Rua mas não tinha jogado ainda o Barco chegou agora para enfim, para formar essa equipe fazer parte do elenco queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada desses dois jogadores e analisasse um pouco essa estreia deles se foi dentro do que você esperava também quais eram as suas principais intenções ao colocar esses dois atletas ali no segundo tempo foram cinco alterações três e depois logo mais duas mas especialmente desses dois por favor bom, boa noite primeiro em relação ao Carabajal é um jogador de mais criação um jogador que pensa mais o jogo um jogador que tem mais essa bola de pifar e a gente não estava conseguindo criar muito no segundo tempo essa foi a ideia no momento que eu achei que o Alex tinha perdido um pouquinho o ritmo a ideia foi ele entrar no lugar do Alex depois a gente passou a ter muito a bola mas passou a faltar presença na área por isso a entrada do Juan e aí eu recuei o Carabajal para que ele iniciasse essa construção desde trás foi ele e o Rodrigo a entrada do Rodrigo tem um pouco a ver com isso porque como eu tirei dois volantes eu precisava ter uma segurança ali para dar liberdade para os outros jogadores então essas trocas foram nesse sentido dele conseguir criar mais achar os homens por dentro ter mais essa última bola são jogadores que vinham treinando muito bem não acho que eles conseguiram reproduzir no jogo aquilo que eles vinham apresentando nos treinamentos mas volto a dizer eles jogam dentro de um contexto e foi um momento em que a equipe estava muito ansiosa muito nervosa eu acho que eles também acabaram entrando dentro desse contexto e não conseguiram render tudo aquilo que eles podem render Boa noite, Tebro do Grupo Globo aqui hoje você teve uma novidade na escalação nos 11 iniciais ali o Marlon Gomes começou no lugar do Rodrigo é a segunda vez que você escala essa trinca de meio campo ali e por coincidência ou não é a segunda vez que você sofre uma derrota aqui em São Januário a primeira, só para lembrar foi contra o ABC na Copa do Brasil quero saber o que você o que você esperava ao fazer essa mudança tirar o Rodrigo e colocar o Marlon Gomes o que você achou da postura da tua equipe enquanto estava com essa escalação só isso, obrigado tá bom, boa noite Tebro eu queria só fazer um contraponto se você me permite o jogo do ABC para mim a gente não perdeu a gente empatou e foi para as penalidades então não foi uma derrota dentro dos 90 a ideia era justamente a gente conseguir por estar jogando em casa ser uma equipe mais propositiva criar mais toda vez que você opta por um jogador de mais criação você faz uma escolha não tem as duas ainda não tem esse jogador perfeito que marca pra caramba que morre de tudo e cria também então foi uma escolha eu alternei bastante durante a semana os dois o Rodrigo e o André chegou até o momento que o Rodrigo teve um entorce a gente até acreditou que talvez ele não pudesse ter condição de vir para o jogo e durante os treinamentos o resultado foi bom o André se entende muito bem com o Marlon e eu acho que até o gol a gente estava muito bem eu acho que eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que coincidentemente eu entendo o ponto é verdade é um fato mas quando o Rodrigo não está fica essa questão da derrota não acho acho que a gente criou bastante acho que a gente criou situações para fazer o gol se a gente tivesse feito talvez a leitura fosse outra mas depois o André que acabou tomando um amarelo e como eu disse como eu tirei dois volantes de uma vez aí sim o Rodrigo era um cara que fazia essa contenção para optar por outros jogadores de criação mas a ideia era ganhar mais aproximação no meio ganhar um pouco mais de chegada à frente eu acho que funcionou bem a maior parte do primeiro tempo no segundo tempo não funcionou por isso eu optei por trocar Fabiari já o Silva do lance fica muito claro que o Vasco já tem um goleiro definido uma linha defensiva e um ataque fazendo mais uma pergunta em relação ao meio campo você optou pelo Marlon tirando o Rodrigo mas daqui a um tempo não sei precisar quando será mas Marlon e André não estarão com o Vasco por conta da convocação você consegue identificar nesse elenco depois já jogou o Carabajal talvez o Orelhano jogando por dentro você já projeta alguma coisa em relação a esse meio campo tendo em vista que você vai ter desfalques e parece que é um setor que você ainda não achou o ideal queria que você falasse um pouco sobre isso as opções que você tem ou até mesmo uma mudança de estrutura tática se isso passa pela sua cabeça em relação principalmente a esse setor de meio campo obrigado boa noite eu acho que sim eu acho que a gente já atuou em diferentes estruturas acho que coincidentemente nos últimos três jogos a gente enfrentou equipes que jogavam na mesma estrutura ainda que mudasse os jogadores e as posições tanto o Atlético quanto o Palmeiras quanto o Bahia hoje jogavam com uma saída com três dois por dentro cinco na última linha e a gente sempre fez ajustes em função disso eu estou ciente da saída do André e do Marlon saída não dessa ausência para a seleção e a gente tem as opções o Rodrigo mesmo é uma opção o Carabarral como você citou o Barros que já entrou em outros momentos mas eu acho que é muito longe eu pensar lá na frente nesse momento agora o foco agora é no próximo jogo é o Fluminense é um clássico é um jogo importante para a gente pontuar para a gente tentar buscar esses pontos que a gente perdeu em casa então a ideia agora é estudar melhor o Fluminense e fazer as escolhas pensando nesse jogo eu pensei muito que eu te perguntou Wellington Campos Rádio Tupi você vai liberar o André e o Marlon já no dia 8 ou vai segurar um pouquinho mais para liberar para a seleção essa e sobre cartão amarelo você foi expulso contra o Atlético hoje você tomou um cartão amarelo você tem três jogadores já pendurados André Gabriel Peck e Pedro Raul está te preocupando nessa situação primeiro a sua e também dessa quantidade de cartões que o time vem tomando isso é preocupante ou não o que você fala sobre essa questão boa noite Wellington eu acho importante tocar nessa questão o meu cartão como foi o cartão do Abel na primeira rodada foi um recado eu sei quem mandou o recado e hoje também e hoje também foi uma situação que eu não entendo porque foi um lance em que eu abri os braços o Flávio estava de costas do outro lado do campo aí eu pergunto a você como é que o Flávio de costas do outro lado do campo sabe para quem que eu abri os braços ou eu não posso abrir meus braços para o meu jogador aí um outro ponto é a gente vai ganhando do Atlético Mineiro fora de casa sete minutos de acréscimo no primeiro tempo a gente vai ganhando do Palmeiras em casa sete minutos de acréscimo no primeiro tempo a gente está perdendo em casa três minutos eu acho que foi o único jogo de todos que eu vi no campeonato que deram três minutos no primeiro tempo então veja bem eu consigo entender a atuação da arbitragem desde que exista critério se deram sete sete no mínimo cinco porque três hoje e aí quando a gente questiona a gente passa a ser o problema e é isso que está incomodando está se criando uma narrativa de que o problema da arbitragem brasileira é o treinador o resto não eles não erram eles não cometem equívocos os critérios são sempre perfeitos e o único problema da arbitragem é o treinador aí eu falo ou abro o braço amarelo o treinador do lado abre o braço não tem amarelo então eu não consigo entender o que eu vou fazer é ficar mais quieto ainda mas eles vão continuar errando como eles erram sempre eles vão continuar tendo uma falta de critério absoluta e ninguém vai falar nada é só ver o jogo de ontem Flamengo e Botafogo as expulsões precisa falar mais alguma coisa? com o auxílio do... ah então na minha opinião a do Rafael que ela deu amarelo era vermelho porque ele foi por cima com a sola eles fazem uma palestra e explicam tem que ter contato pleno tem que ser isso tem que ser aquilo tem que ser aquilo outro aí eles não aplicam a do Rafael já era vermelho direto o que falada do Thiago Maia mas alguém falou? não o problema é o treinador que abre o braço do lado do campo aí sabe o que vai acontecer? o treinador vai ficar quieto e eles vão continuar fazendo o que eles fazem enquanto o que eles precisam é aprimorar os critérios deles aprimorar a parte técnica e se eu me ceder eu tenho que ser punido se qualquer outro treinador se ceder tem que ser punido agora achar que o problema da arbitragem brasileira é o treinador é um desvio de foco e está funcionando todo mundo só fala do treinador ninguém fala dos erros que eles cometem lá dentro a ideia é que eu posso usar eles até até a viagem eu preciso deles são jogadores importantes é importante explicar que o clube não é liberado não é liberado não é obrigado a ceder os jogadores para a seleção mas a gente entende que é importante para os jogadores e para a seleção então a gente só precisa de uma compreensão um equilíbrio das coisas isso é isso boa noite Barbieri tudo bem Cidão Mário do Eleitoral News o campeonato brasileiro desse ano ele é muito equilibrado são grandes equipes tem muita equipe com o SAF é o caso do Vasco é o caso do Bahia também queria que você fizesse uma análise dessas três primeiras partidas do Vasco vitória empates e hoje a derrota para a sequência dessa competição de que maneira você enxerga sua equipe pontos positivos pontos negativos isso me permite você falou que alguém mandou o recado quem seria essa pessoa na questão do do Amarelo e do Vermelho boa noite eu não vou mais falar sobre a arbitragem acho que já falei tudo o que eu tinha que falar em relação ao desempenho da equipe avaliação nesses três jogos eu acho que está dentro daquilo que a gente conversou com vocês até antes de iniciar o campeonato que a ideia é que num primeiro momento a gente fosse uma equipe extremamente competitiva que a gente procurasse encarar todos os adversários com muita intensidade com muita agressividade eu acho que isso a gente fez nos três jogos eu acho que a gente conseguiu fazer frente a duas grandes equipes conseguiu fazer frente ao adversário de hoje também volto a repetir eu acho que pelo que a gente produziu pelo que a gente entregou de performance a gente merecia outro resultado mas a gente sabe que o mérito muitas vezes não aparece no futebol e que é uma caminhada difícil como você citou um campeonato muito difícil um campeonato muito equilibrado muito parelho a gente tem que agora ter a cabeça fria analisar os pontos em que a gente efetivamente deixou a desejar no jogo de hoje valorizar os pontos positivos tentar reforçá-los ainda mais e ir para o clássico fazendo o que a gente se propôs nesses três jogos ser competitivo jogar contra o adversário de igual para igual tentar buscar o resultado boa noite se você me permite você fala muito sobre performance sobre o Vasco ter jogado bem talvez não ter conseguido o resultado e não foi a primeira vez contra o próprio Fluminense que é o próximo adversário do Vasco o Vasco fez um jogo muito bom o Vasco atacou o jogo inteiro teve muitas chances de sair com aquele resultado e acabou sofrendo dois gols já no segundo tempo segundo do Cano temos pouco até o que falar só que o Vasco foi uma das poucas equipes dessa temporada que conseguiu neutralizar aquele Fluminense de certa forma de conseguir criar o que esperar para esse jogo do final de semana porque querendo ou não é o próximo objetivo do Vasco bom, boa noite eu acho que é esperar um grande jogo a gente vai tentar novamente neutralizá-los acho que é uma equipe vem de um último resultado ruim agora contra o Fortaleza eu sei que joga amanhã um jogo importante contra o River mas até esse último resultado talvez fosse uma das melhores ou a melhor equipe em atividade no Brasil a gente sabe que é um jogo muito complicado um jogo difícil eles tem uma maneira particular de atuar uma maneira quase singular vamos dizer assim mas a ideia é de novo é que a gente possa estudar e tentar neutralizar e fazer o nosso jogo tentar se impor também a gente vai jogar desde o início buscando a vitória e jogando para cima deles tudo bem Barbieri Aline Nastari TNT Esportes duas questões parecidas com alguns pontos que você já falou primeiro sobre esses três resultados até aqui o fato de vocês terem vencido o Atlético Mineiro fora e ter empatado com o Palmeiras acho que pesou um pouco num sentido de sensação e quando a gente ouve você falar desse jogo você diz a gente pegou um formato de equipe que a gente não tinha ainda experimentado um tipo de jogo mais reativo de uma forma que para a gente foi um pouco de surpresa eu queria que você fizesse a sua análise dentro desse sentido assim de quem é o Vasco assim nesse momento nessa competição na sua análise que é um time que consegue fazer frente a um Atlético Mineiro a empatar com o Palmeiras em casa mas ainda tem muitos pontos a acertar a transição de equipe na sua cabeça do tempo que você teve para treinar queria que você tentasse explicar um pouquinho isso para a gente de prospecção da temporada mesmo no campeonato dado esses três rodados até aqui em relação a arbitragem também eu sei que você não quer falar muito de arbitragem mas no aspecto geral eu queria mais a sua opinião sobre essa decisão acho que você deixou um pouco claro sobre mudança de panorama mas sobre essa decisão da arbitragem de ser mais rigorosa esse ano já queria mostrar isso logo nas primeiras rodadas acho que você como treinador tem o seu ponto que você falou agora um pouco mas até que ponto não é também necessário qual o equilíbrio que você visa que deveria ser o ideal são muitas perguntas eu vou tentar não sim desculpa vou tentar primeiro sobre o Vasco existiram outros momentos na temporada em que a gente pegou equipes num bloco mais baixo a gente construiu e fez o resultado a maioria delas foi no campeonato estadual contra equipes de um nível diferente desse que a gente está enfrentando mas a gente enfrentou equipes mais reativas e num bloco baixo em outros momentos e a gente conseguiu boas performances e bons resultados eu acho que o Vasco nesse momento está procurando a sabedoria de entender qual é a roupa que vai vestir em função do adversário em função do jogo que vai enfrentar e eu acho que a gente tem feito isso na maior parte do tempo bem em alguns jogos que a gente sabe que precisa ter uma postura mais cautelosa fechar mais espaços em função da qualidade das dinâmicas do adversário a gente tem adotado essa postura em outros jogos em que a gente entende que vai ter mais espaço e que a gente precisa ser mais propositivo a gente também tem buscado adotar essa postura não existe uma única forma de vencer nenhuma única forma de atuar e a gente está tentando construir variações importantes porque o campeonato vai exigir isso a gente tem feito isso ao longo do tempo em relação a arbitragem eu não vejo nenhum problema deles serem mais rigorosos eu só acredito que eles precisam ser criteriosos seguir o mesmo critério e é isso que me incomoda no primeiro jogo quem me expulsou foi o quarto árbitro e hoje quem me deu o amarelo foi o quarto árbitro então se eu não estou incomodando o árbitro por que que precisa desse tipo de atuação é isso que eu não entendo acho que precisa ter um equilíbrio que eu não tenho visto uma clareza de critério não tenho nenhum problema se o critério é esse ótimo perfeito eu estou de acordo vou seguir vou procurar me controlar agora volto a dizer me preocupa se criar essa narrativa de que o único problema da arbitragem brasileira é esse quando fica evidente em todos os jogos que não é valeu é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto